A nossa equipe se impõe a caminho Determinada a cumprir a missão Vem forte! Nós somos a pastoral da criança Criança sem fome Criança sorrindo Nós somos a pastoral da criança Criança sem fome Criança sorrindo Vem, as crianças! Vem forte! A nossa pastoral da criança! Aê! Muito bem! Continue sentadinhos!